Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais uma direção espiritual itinerário da Cachidade, com este livro maravilhoso dos escritos de Santo Afonso, Maria de Ligório, itinerário da Cachidade. Você encontra este livro pelo nosso aplicativo Oração Play, tá bom? Minha gente, nós já falamos das amizades santas, nós já falamos das amizades humanas, e agora nós estamos falando das amizades carnais, daquelas amizades que não te levam a lugar nenhum, pelo contrário, te levam ao pecado. Amizades que você precisa se desfazer, amizades que você precisa se desfazer, porque são amizades pecaminosas. Amizades onde vocês conversam coisas indecentes, onde vocês se tratam com malícia, e vocês não são namorados. Vocês se tratam com malícia sem serem, na verdade, nenhum dos namorados podem se tratar com malícia, né? Mas o que eu quero dizer é, vocês não têm uma relação de namorados, mas se tratam com pegação, se tratam com malícia, é abraços indecentes, conversas indecentes, piadas indecentes, e muitas vezes você está aí metido, você tem alguns amigos que você pode elencar neste grupo. Amizades carnais. Alguns podem pensar que não há perigo em tal amizade, porque a pessoa em questão é piedosa. E aí você pode me dizer, nossa, mas eu até tenho uma amizade que é um pouco caronal, mas a pessoa é piedosa, é uma pessoa que vai para a igreja, é uma pessoa de Deus, tal. Lê do engano. Veja o que Santo Tomás diz sobre isso. Quanto mais santas são as pessoas pelas quais sentimos a afeição particular, tanto mais devemos ser cuidadosos, porque ao estimarmos sua virtude, nos sentimos ainda mais propensos a amá-las. A amizade carnal tem dentro da igreja também. A amizade carnal também acontece entre pessoas santas, ou melhor, entre pessoas piedosas. Então o que é uma amizade carnal? É a amizade carnal que parou de se preocupar com a alma um do outro, é uma amizade onde os dois já não crescem, não se levam para Deus, mas é uma amizade que se tornou carnal, onde eu me encontro com você para ter... É prazeroso, mas não é prazeroso na alma, é prazeroso no corpo, é gostoso estar com você, é gostoso apertar sua mão, é gostoso te abraçar, é gostoso sentir o seu carinho, é gostoso quando eu toco na sua barriga, é gostoso quando eu toco aqui, quando eu toco ali. Então é uma amizade que ficou uma amizade carnal, que não vai te levar a lugar nenhum. E talvez você diga, mas é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que vai para a igreja. Padre Sertório Caputo, da Companhia de Jesus, diz, O demônio a princípio nos inspira amor à virtude daquela pessoa. Então, primeiro você olha para aquela pessoa, é uma pessoa de igreja, é uma pessoa piedosa, aí o demônio, o demônio, é o padre aqui que está falando, o demônio primeiro inspira você amor à virtude. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa, porque ela é uma pessoa de Deus. Depois, nos inspira amor à própria pessoa. Depois você já esqueceu a virtude, agora o seu olhar está voltado sobre a pessoa. E finalmente, nos lança na perdição. Esse doutor angélico nota que o demônio é muito habilidoso em camuflar o perigo. No começo, ele não dispara flechas cheias de veneno, mas só aquelas levemente embebidas que provocam afeição, ocasionando leves ferimentos no coração. Gente, o demônio é esperto. Muitas vezes o diabo já sabe que aquela amizade com determinada pessoa não é boa. Mas ele não começa a tentação cedo. Por quê? Se ele começasse a tentação cedo, logo vocês veriam e logo vocês se desfaziam daquilo. Então, o que o demônio faz? O demônio começa a lançar algumas flechas. O demônio vai alimentando a afeição aos poucos, para que lá na frente seja quase impossível sair dessa situação. Então, no começo, ele não dispara flechas cheias de veneno, mas só aquelas levemente embebidas que provocam afeição, ocasionando leves ferimentos no coração. Em seguida, o que parecia ser um puro amor angelical, se transforma no afeto de seres de carne e osso. Eu tinha por você um amor tão espiritual, mas de repente o amor se transformou em amor carnal. E, gente, isso pode acontecer. Você tem para uma pessoa determinado amor, e começa tudo bonitinho, começa tudo na santidade. Ai, essa pessoa é tão virtuosa, essa pessoa é tão de Deus. Mas, de repente, vocês pararam de olhar para as virtudes e a coisa começou a ficar sensual e carnal. Você precisa avaliar na sua vida se não tem amizades suas que são assim. Começou bem, começou na santidade. A gente começou falando de Deus, mas depois a gente terminou. Hoje a gente já não fala mais de Deus, a gente só fala de pecado. Ou melhor, a gente agora quer ficar se abraçando. A gente agora quer ficar muito pertinho do outro. A gente agora quer ter prazer carnal. Então era uma amizade que começou boa, mas agora nós só queremos ter prazer carnal. Em seguida, o que parecia ser um puro amor angélico se transforma no afeto de seres de carne e osso. Os envolvidos passam a trocar olhares e palavras amorosas. Então, antigamente, vocês não falavam isso um pro outro. Agora, os olhares estão diferentes. As palavras são amorosas e desejam estar frequentemente a sós. Este é um outro detalhe. Então, começou bem, começou falando de Deus, começou sendo uma amizade de Deus, mas a carne entrou. O diabo entrou nessa amizade. A carne começou a falar mais alto. Por que a carne entrou? Porque talvez vocês não tiveram discernimento, porque não souberam barrar algumas questões, porque não deixaram se guiar por Deus, porque se deixaram levar pela carne e agora começaram a tratar palavras amorosas um pro outro, gestos amorosos um pro outro. E agora vocês não querem mais estar na frente de todo mundo. Porque qual é o problema de ser amigo na frente de todo mundo? Antigamente não tinha problema nenhum. Agora que a carne entrou, a gente prefere ficar a sós. Aí a desculpa é, Ah, é porque nós somos amigos, nós temos direito à nossa intimidade. Não, na verdade é porque vocês querem ter prazer sensual. E estar na frente dos outros não dá pra ter prazer sensual. No fim, a piedade espiritual degenera em amor carnal. Aquilo que começou em piedade espiritual, terminou em amor carnal. São Boaventura indica cinco sinais que podem indicar a presença de uma afeição impura. Leia com atenção. Olha que forte esse vídeo. Nós vamos ver cinco sinais que você vai poder decifrar se você está tendo uma amizade carnal. Primeiro, as duas pessoas se entregam em conversas muito longas e inúteis. vocês conversam de forma muito longa. Porque, vamos ser sinceros, não é com todo mundo que a gente consegue conversar longamente. Horas e horas. Mas, se você consegue conversar com alguém horas e horas sem ver o tempo passar com um amigo. É claro que isso entre namorados existe, entre noivos. Mas aí é diferente. Eles já estão em outro processo. Eles já estão em outro processo. De fato, eles já estão se desejando o casamento. Eles já estão desejando uma união. E, de fato, ali é alguma coisa diferente. Eu estou falando de amizade hoje aqui. Então, imagina, você é capaz de ficar horas e horas e horas e horas falando com o seu amigo. Você precisa avaliar. Se essa conversa toda é sobre assuntos espirituais, glória a Deus. Se essa conversa toda é uma conversa séria, edificante, porque aqui está falando conversas inúteis. Agora, o que é inútil? É quando vocês estão muito tempo, longamente, falando de coisas inúteis. Ou seja, vocês, por exemplo, falando coisas amorosas um para o outro. Então, vocês estão durando muito tempo. Não é porque vocês são amigos, mas é porque a carne de vocês está gostando daquele prazer. Então, vocês são capazes de ficar horas e horas batendo papo. Porque aquela conversa é sensual. Aquela conversa é carnal. Aquela conversa, a carne gosta. Segundo, ambas se deleitam com os olhares e elogios trocados. Então, agora, há um deleite muito grande com os olhares. Você olha para o seu amigo de forma diferente. Ele te olha de forma diferente. E os elogios, é muita troca de elogio. É muita troca de elogio o tempo todo. Mas é para agradar a carne. Terceiro, elas desculpam as faltas uma da outra. Então, ele errou, não há correção. Ela errou, não há correção. Vocês não se corrigem mais. Porque, na verdade, está gostoso tudo isso. Quarto, nota-se pequenos acessos de ciúme. Isso aqui é um grande sinal. Começa agora a ter ciúme um do outro. Quando você começa a ter uma amizade, ciúme mostra que você está numa amizade carnal. Carnal. E está se envolvendo com essa pessoa de uma maneira carnal. Mesmo que não tenha sexo, mesmo que não tenha nada. Mas você já tem um envolvimento diferente. Não é mais um envolvimento de uma amizade santa. Quinto, a separação causa certa infelicidade. Ficar longe do amigo me causa uma infelicidade terrível. Esta é uma causa de que essa amizade é uma amizade carnal. Ora, ficar com um amigo é bom, mas agora nós não temos que nos separar. A vida segue, nós estamos felizes. Agora, quando causa infelicidade, quando causa ciúme, gente, esses tópicos são muito importantes. Para você decifrar se uma amizade sua está sendo carnal. Vou ler de novo. As duas pessoas se entregam em conversas muito longas e inúteis. Segundo, ambas se deleitam com os olhares e elogios trocados. Terceiro, elas desculpam as faltas uma da outra. Quarto, Nota-se pequenos acessos de ciúmes. Então, quando você vê ciúme na sua amizade, você precisa corrigir. Quinto, a separação causa certa infelicidade. E Santo Afonso diz, eu acrescento mais três sinais presentes em uma pessoa que está cometida por esse tipo de afeição. Primeiro, Santo Afonso ainda acrescenta, então vai virar oito. Ela tem como fonte de prazer a beleza física e a amabilidade da outra. Então, qual é o prazer agora dessa amizade? É a beleza física. Inclusive, há elogios. Você está tão bonita hoje, você está tão bonita. E você até chega a dizer como é que você gosta da beleza do outro. Eu gosto quando o seu cabelo está assim. Eu gosto quando você está de barba. Eu gosto quando você está sem barba. Eu gosto quando você usa essa roupa. Eu gosto quando você está assim. Gente, isto não é coisa de amizade. Dá para entender? Isto não faz parte de uma amizade. E isso mostra que a tua amizade é carnal. Segundo ou sétimo. Ela deseja que a sua afeição seja correspondida. Numa amizade carnal, há necessidade profunda de correspondência. Se eu digo que você está bonita, eu quero que você também me diga. E aí tem que ter correspondência. Se eu toquei você, você também me toca. Se eu te abracei, você também me abraça. Há uma necessidade, enganosa de correspondência. Terceiro ou oitavo, ela não gosta que os outros observem, ouçam ou falem do assunto. É uma amizade que vai ficar meio que ninguém pode saber, porque é só entre nós. Esses daqui são alguns indícios da amizade carnal. Santo Afonso está indo na raiz do problema. Santo Afonso está decifrando a raiz do problema. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, se você está vendo essa direção espiritual, ela é muito profunda para quem quer ter uma amizade em Deus. E olha o que eu falei, a amizade às vezes começa em Deus, mas termina com o demônio entrando. Quantas vezes a gente já viu essa história? E ninguém está livre disso, nem eu e nem você. Nem eu e nem você. Neste mundo, todos nós percorremos caminhos difíceis e tortuosos. Se além das dificuldades naturais, andarmos na companhia de um anjo mau, ou seja, de uma má companhia pior do que qualquer demônio, que nos persegue e se esforça para levar-nos para o abismo, quem poderá escapar da perdição? Santo Afonso está dizendo, já é difícil a gente andar sozinho. Imagina andar com uma companhia que me leva para o pecado, fica pior ainda. Então eu tenho que me desfazer dessas amizades. Porque já é difícil ser santo. Aí eu me uno com alguém que não quer, com alguém que está me levando para o pecado, aí vai ficar mais difícil ainda. Platão já dizia, tomarás os mesmos hábitos daqueles com quem convives. Segundo São João Crisóstomo, Se quisermos conhecer os hábitos de uma pessoa, basta sabermos com quem ela anda, pois em geral os amigos são, ou tornam-se semelhantes uns aos outros, isso por duas razões. Primeiro, porque um se esforça para imitar o outro, para assim agradá-lo. Segundo, porque o homem, como nota sêneca, é indicado, é inclinado a fazer o que os outros fazem, sendo, portanto, bastante influenciável. Não tem como. Se você tem um amigo que é carnal, ele vai te influenciar. Você vai tender a imitá-lo. E cuidado. Ah, eu vou convertê-lo. Esta é uma grande ilusão. Cuidado. Eu vou convertê-lo. O que eu vejo com mais frequência não é o bom convertendo o mal, mas é o mal convertendo o bom. Por quê? Porque você que é santo, você que é de Deus, não se esqueça que você tem uma carne. Não ache que você é anjo. Não ache que você é anjo. E muita gente cai por orgulho e soberbo. Não, eu vou converter a pessoa. E você acha que você é maduro? Não. Se os santos se afastavam, se os santos se isolavam, se os santos não inventavam essa moda de querer converter essa amizade, quem é você, quem sou eu para achar que agora a gente pode viver diante de todos? Podemos ter qualquer tipo de amizade que a gente vai converter todo mundo. Isto é ilusão da sua parte. Isto é o diabo que quer colocar isto na sua cabeça porque ele sabe. Você não vai dar conta, você vai cair porque você é carne. Você é de carne e osso. Então, Santo Afonso está dizendo se afasta, se afasta das amizades carnais que te levam prazeres sensuais. Lemos sobre os israelitas. Eles se misturavam às nações pagãs e aprenderam seus costumes. Salmo 106, 35. Afirma o sábio, devemos não apenas fugir do contato com os insensatos, mas também nos manter longe de seus caminhos, porque seus passos se dirigem para o mal. Provérbios 1, de 15 a 16. Santo Ambrósio questiona, como os maus companheiros podem lhe dar o perfume da castidade quando exalam o fedor da impureza? Você quer ser casto e tem amigos que são impuros? Como é que você entende isso? Como é que você quer adquirir o perfume da castidade se você tem amigos com o fedor da impureza? De fato, como eles poderiam despertar em nós sentimentos de devoção quando eles próprios fogem dela? Como poderiam nos transmitir a vergonha de ofender a Deus se rejeitam a Ele? Santo Agostinho conta que quando estava na companhia de colegas que se gabavam de suas malícias, ele próprio, sem sentir vergonha, sentia-se impelido a pecar. Olha, o próprio santo, o próprio Agostinho, sentia-se impelido a pecar quando estava diante de amigos pecaminosos e imitando os companheiros também se gloriava de suas más ações. As más companhias nos pervertem, esta é a verdade. se você perguntar para o Freijius, Freijius, você tem uma má companhia? Aquela pessoa que é seu amigo, mas ele não presta? Claro que não. Eu atendo pessoas más, porque eu sou padre, então eu atendo todo mundo. Mas eu não sou amigo de todo mundo. Eu vou ser amigo de pessoas que me levam para Deus. Dá para entender isso? Então eu vou conversar com todo mundo, mas ser amigo não. Ser amigo só de pessoa decente, pessoa que quer Deus, pessoa que me leva para Deus. Se você não quer Deus, então não vai ter minha amizade, pronto e acabou. Eu só serei amigo de pessoas que querem Deus. Não vou ser amigo de pessoas que só sabem falar besteira. não casa, não há comunhão, eu não consigo ser amigo de uma pessoa assim. Repito, eu atendo, eu converso, eu sou padre. E você como cristão, a gente deve conversar com todo mundo, devemos acolher todo mundo, não importa quem seja, o pior pecador do mundo, a gente vai sentar, a gente vai conversar. Agora, ser amigo, não. Porque você não é uma boa amizade. Você vive a impureza. E vivendo a impureza, não sou eu que vou, dificilmente eu vou convertê-lo à castidade. É muito mais fácil ele me converter à impureza. Aqui nós terminamos. Ou melhor, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou seguir. Eu não vou terminar, não. Porque é uma sequência, seria difícil eu seguir esse vídeo. então aguenta um pouquinho. É preciso evitar o perigo. O que devemos fazer então? O sábio nos ensina que devemos não apenas evitar os vícios dos que praticam a iniquidade, mas também ter o cuidado de nos mantermos longe de seus caminhos. Afaste os pés dos caminhos deles. Ou seja, devemos evitar as conversações, os discursos, as festas, e todos os atrativos e presentes com os quais eles tentarão atrair-nos para suas tramas. é preciso evitar. Não é só preciso evitar os maus caminhos, ou melhor, não é só preciso evitar as más amizades, mas é preciso evitar e afastar os pés dos caminhos deles. Ou seja, o lugar que eles frequentam, os tipos de conversas deles, as festas deles, nós precisamos sair deste meio. Meu filho, diz Salomão, se pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Provérbios 1, 10 Sem a isca, os pássaros não são atraídos para a mardilha de passarinhos. Cairá o pardal no laço posto no solo se a mardilha não estiver armada? O diabo, utiliza os maus companheiros como iscas. Olha que forte isso. O que que são os maus companheiros? Aliás, minha gente, desculpa, eu vou deixar para o próximo. Você vai ficar com água na boca. Eu acho que já está bom por aqui. Foi até bom eu ter começado que você vai ficar com uma agunha na boca e nós vamos terminar. Vamos falar deste assunto no próximo, porque é muito importante a gente tratar esse assunto com mais profundidade. Este vídeo, ele foi importantíssimo. Ele foi fundamental, principalmente quando nós vimos São Boaventura indicando cinco sinais que podem indicar a presença de uma afeição impura numa amizade. Este vídeo, você tem que ler, ver e rever com muita calma, enviar para os seus amigos, porque a gente aprendeu, ele nos deu cinco e depois Santo Afonso deu mais três. fez então oito sinais para que eu veja se a minha amizade ela está indo para a linha da carnalidade, ou seja, eu posso me perder com essa amizade. Que Deus te abençoe até o próximo vídeo, até o próximo programa, se Deus quiser. Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.